Com a presença do Papa Francisco, os bispos que participam do sínodo para a Amazônia no Vaticano receberam hoje o texto do documento final. Neste sábado, os padres sinodais se reúnem para votar em segredo cada um dos números do texto final. O encontro que começou no dia 6 deste mês termina domingo. Antes das atividades, os membros do sínodo aproveitam os últimos momentos de fraternidade desse grande encontro. Juntos, rezaram pedindo o auxílio do Espírito Santo. Depois, o Papa Francisco quis falar sobre as estátuas que foram jogadas no Rio Tibre nesta segunda-feira. Como bispo de Roma, pediu perdão às pessoas que foram ofendidas com esse gesto. Diz que as imagens estavam na igreja sem nenhuma intenção de idolatria. E afirmou que a polícia encontrou as estátuas e que não foram danificadas. Depois do comunicado de Francisco, os padres sinodais receberam o documento final. Dom Cláudio Humis fez um resumo dos trabalhos e afirmou que o texto destaca o momento de urgência ecológica e que é necessário agir agora, não deixar para depois. Afirmou ainda que a igreja pode colaborar na conscientização e conversão da mentalidade a favor de uma ecologia integral. E que o sínodo foi uma escuta do grito dos povos da Amazônia. É bom ter presente que o destinatário desse texto primeiramente é o Papa. É um texto que vai ser oferecido ao Papa, que por sua vez vai oferecer uma palavra ao mundo e principalmente às igrejas da Amazônia do que diz respeito a essa reflexão sinodal que já se desenvolve há dois anos. Dom Mário colaborou na revisão do documento final e afirmou que foi um processo rico de construção com a participação ativa de todos os padres sinodais. A construção é comum, a construção é pedagógica e num crescente. Eu espero que amanhã na votação consigamos eleger realmente aquelas propostas que são novos caminhos ou que abrirão novos caminhos no decorrer da evangelização e do cuidado da casa comum na Amazônia. Nessa tarde também foram escolhidos os 13 membros do Conselho para a atuação, ou seja, aqueles que serão responsáveis por incentivar a prática do que foi indicado pelo sínodo, que trabalhou seja a ecologia integral que a compreensão de novos caminhos para a igreja na Amazônia. Os povos da Amazônia são enriquecidos com o anúncio do Evangelho e a igreja continua o seu papel de anunciadora de Jesus Cristo. Esse é o conteúdo da evangelização. Os padres sinodais vão ter amanhã deste sábado para estudar o documento. Depois das quatro e meia da tarde eles voltam para a sala nova do sínodo para junto com o Papa Francisco participarem de um momento de oração e depois votarem cada artigo do documento final.